A Viera Domingo TV Boa tarde a todos, Paulo Magrênios da Viera Domingo TV e desde já obrigado pela oportunidade. Na próxima segunda-feira vão abrir os jardins de infância e depois já terem aberto as escolas. Professores, educadores de infância e assistentes operacionais que na sua maioria são de idade avançada não realizaram testes. Qual a razão para tal? E porquê as praias têm medidas restritivas e essas mesmas restrições serão impostas também em praias fluviais, lagoas e parques naturais que ultimamente têm sido algo de grandes concentrações? Obrigado. Relativamente às creches, está-nos a dar uma novidade porque nós temos tido reuniões frequentes, aqui o Ministério da Saúde com a Administração Regional de Saúde do Norte e com os próprios serviços de saúde pública e temos a informação de que as creches estavam a ser vacinadas, os funcionários das creches a um ritmo, enfim, acelerado e normal. Não sei se estava a referir ao pré-escolar. Pré-escolar público. Pré-escolar. Para a declaração ao pré-escolar não há de facto um plano de testes sistemático para rastreio de funcionários ou cuidadores ou professores que estejam para retomar, não há em Vieira do Minho e não há no resto do país. Obviamente, situações pontuais de risco acrescido, a Autoridade de Saúde local pode sempre decidir tomar uma medida de exceção e decidir fazer testes, mas considerou-se a nível nacional que este grupo etário dos meninos do pré-escolar já consegue observar diferentes regras e que, portanto, não houve um plano de testagem para o pré-escolar, como saberão. Relativamente às questões, eu agora vou só falar dos aspectos de saúde, de prevenção da infecção, aplicam-se às praias fluviais os mesmos princípios que às outras, quer às piscinas ao ar livre, quer às praias de mar e, portanto, quando chegar a altura de retomar essa atividade, os cuidados a ter e as distâncias e todas as formas de proteger os utilizadores serão, obviamente, semelhantes àqueles que se utilizam para praias de mar e para piscinas ao ar livre. Sim, a senhora diretora, só para complementar, eu aproveito a pergunta de Vieira do Minho para fazer um apelo que não vale só para Vieira do Minho, mas que vale para todas as regiões do país. E aproveito também o ter falado nas praias fluviais e eu aproveito para falar nos espaços públicos. E o apelo que eu queria fazer era relativamente à eliminação de máscaras. Constatamos frequentemente nos espaços públicos que existem muitas máscaras eliminadas. Ora bem, o apelo que eu queria fazer era que essas máscaras não fossem eliminadas para o espaço público, que se fossem eliminadas para o lixo doméstico, que é, de facto, o correto, conforme indicam as autoridades de saúde. Muito obrigado, Vieira do Minho, por me ter dado a oportunidade para fazer este apelo para o país inteiro. Muito obrigado. Obrigado, nós. Obrigado. 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 Obrigado.